Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Draeger e eu trabalho, já trabalhei para as cinco maiores empresas de supermercados do nosso país e continuo trabalhando para muitas das maiores, 300 maiores empresas de mercado do nosso país. E se você quer vender mais e lucrar todo dia, você está no lugar certo. Eu estou aqui com uma pergunta da Jamile, a Jamile Cássia, ela perguntou, Bom dia, Drag, como é que eu faço para crescer mais rápido? Então, para você crescer mais rápido, depende de muitos fatores, muitos fatores vão depender de você crescer ou não mais rápido. Uma das formas de você crescer mais rápido, independente do capital que você tenha, vamos chamar assim, uma das coisas que vai te ajudar a crescer mais rápido, independente do capital que você tenha, sabe o que que é? É você ter a parte de hortifruti, a parte de perecíveis. Se você estiver em uma cidade onde tem uma Ciasa, é bom. Se você tiver a condição e o Ciasa da sua cidade ficar muito longe, vamos supor em outra cidade, também é muito bom se você tiver como pegar essa mercadoria lá. E por que isso é bom? Porque normalmente, quando você abre, vamos chamar assim, um hortifruti, a parte de perecíveis, o lucro do seu negócio é maior. Por que que é maior? Porque são perecíveis, né? A montagem de um negócio, ou seja, para você botar uma prateleira, uma banca, você pode fazer de pallet, você pode fazer de pallet, então você talvez não invista nada, talvez você vai lá na Ciasa, pega uns pallets de graça lá e monta um em cima do outro, pronto, você já está montado com hortifruti. E por causa da margem de lucro ser maior, o que que vai acontecer? Você, com isso, pode escolher um, vamos chamar assim, um ponto melhor e pagar mais um pouquinho no aluguel, exatamente porque o seu lucro é maior, que isso fique bem claro. Outra coisa que vai te ajudar a crescer mais rápido é o seguinte, vamos raciocinar aqui. Às vezes a gente abre uma loja de hortifruti com o intuito de abrir umas 15 lojas. Como é que isso funciona? Imagina, vou citar um exemplo. Vamos supor que você tenha um mercado, um supermercado lá, que já tenha 10, 12 anos com aquele ponto ali. Se você fizer um negócio bem pensadinho, arrumadinho, no esquema, o que que vai acontecer? Você vai aproveitar todo o investimento que aquele mercado fez durante aqueles 12 anos para captar clientes e se você abrir um hortifruti direitinho com o dobro da quantidade de produtos e itens que aquele mercado tem, com uma qualidade melhor, você vai conseguir trazer muito daqueles clientes para dentro de você. Então essa é uma receita para você crescer mais rápido, entendeu? Então você consegue, hortifruti, ter um lucro maior, pagar um aluguel melhor e ir para um ponto onde já existe um supermercado e com certeza você vai se dar bem. Não sei se aí na tua cidade tem, coloca aí nos links, nos likes aí, ô Roberta, aqui na minha cidade existe sim até ambulantes que trabalham com frutas, verduras na frente de um grande supermercado, tá? Aqui no Rio é natural. Eles estão agora, descobriram isso, né? Isso come um pouco da receita deles. É uma, vamos chamar assim, né? O que eu estou falando é de ambulante, tá? O cara que não tem licença, o cara que não alugou uma loja, o cara que não abriu um negócio. Esse é ilegal, esse é uma concorrência desleal, mas tudo bem. Então eles estão acabando com isso. Mas se você abrir uma loja com um hortifruti na frente de um mercado que já tenha nome, a tendência é você crescer. O que muitas pessoas vêm fazendo hoje é exatamente isso. Eles abrem uma loja, criam um modelo, treinam o pessoal, alugam outra loja na frente de outro supermercado, levam metade desses funcionários, novos funcionários, para treinar nessa nova loja, treinam nessa nova loja, na primeira loja, e aí dividem esses funcionários ao meio, metade que já estão treinados para cá e metade para lá, e vão abrindo uma loja atrás da outra loja. Então, o que a gente percebe é que se a gente conseguir ter esses fatores, você vai conseguir crescer. Outra coisa que faz você crescer também rápido, Jamil, é o seguinte, é você reinvestir todo o lucro do seu mercado, do seu negócio, nele mesmo. Então, para isso, existem fatores que contribuem muito para um negócio dar certo e existem fatores que não contribuem tanto. E aí eu vou citar um exemplo para você. A galinha, ela vai lá e coloca um ovo. A galinha tem a temperatura certa, ela já choca o ovo num lugar que tem a umidade correta e ela vai ficar ali em cima pelo tempo certo, para que aquele ovinho transforme num pintinho. Se você pegar aquele ovo, colocar dentro de uma caixa de ovos e levar para um supermercado ou para qualquer outro lugar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ele simplesmente vai virar um ovo, se você deixar lá, vai estragar. A mesma coisa é um negócio. Para ele crescer rápido, ele precisa ter, vamos chamar assim, condições ideais. E aí existem pessoas que têm urgência e não têm dinheiro e querem abrir um negócio. Urgência, não tem dinheiro, precisa do lucro desse negócio para sobreviver. Esse é um caso. Se ela não tem dinheiro suficiente para abrir um negócio, ela precisa desse dinheiro para sobreviver e vai querer pegar uma parte do lucro desse negócio logo no início. E se não tiver dinheiro, capital para investir, vai ficar muito pouco. E aí não vai estar na condição ideal de crescimento. É o que muitas vezes acontece. E eu sempre peço para que seja avaliado isso. Agora, é diferente. Imagina que a pessoa tem um capital bem interessante para fazer um investimento e ela tem emprego e que ela precisa tirar uma renda pequena. Então, dependendo do tamanho do mercado, dependendo do lucro que ela vai ter, isso vai funcionar muito bem. Por quê? Porque ela vai ter um capital grande, uma venda grande e aí vai poder tirar um salário pequeno. O que às vezes acontece é que a pessoa acha que com dois mil reais consegue abrir um sacolão e começar a comer parte disso logo no início, parte do lucro. Então, não vai estar no ambiente ideal. Tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente isso. Depois, se vocês quiserem esse vídeo aí, eu vou colocar a descrição aqui embaixo desse aqui. Nos comentários. Dá uma olhadinha lá no comentário. Eu vou fixar lá no comentário, logo no início, esse vídeo aí. Porque esse vídeo, o que ele faz? Ele mostra... Eu não sei se eu analiso três modelos ou quatro modelos de negócio. E aí eu vou explicando dentro de uma planilha, passo a passo, que, por exemplo, uma pessoa que investiu mais, mas precisou tirar o lucro, ele, na verdade, em vez dele crescer, ele foi até falir. Porque ele não estava na condição ideal. Outra pessoa, na mesma condição que ele, fez alguns ajustes e conseguiu aumentar o lucro, aumentar a empresa, crescer de uma forma bem legal e teve sucesso. Outros que já começaram com um pouco menos, mas que não precisavam retirar nenhum tipo de lucro, não precisavam tirar o dinheiro da empresa. Ah, Roberto, isso é impossível. Então, existem casos, por exemplo, existem pessoas que têm uma renda, o marido trabalha, às vezes tem uma renda, alguém na casa é aposentado, e aí ele consegue fazer com que esse negócio cresça até que ele se torne bem, saudável, para que o negócio prospere de uma forma que ele consiga tirar dali o seu sustento, na hora certa. Gostar um exemplo aqui, por exemplo, eu sempre quis um flow manhã, ou seja, conhece o que é flow manhã? Então, e aí um dia eu peguei uma muda, um flow manhã, botei na lata, deixei lá, numa das minhas empresas, deixei lá. E aí ele foi crescendo, crescendo, aí quando ele ficou desse tamanho aqui assim, mas o caule era fininho, o que eu fiz? Eu peguei e plantei na frente da empresa, aí botei aquele cercado e deixei lá. Em menos de um ano, aquele flow manhã morreu. Por que que ele morreu? Ele morreu porque as pessoas passavam, arrancavam as folhas, depois o carro dando a ré, arrancou a grade. Então ele não estava com raiz, ele não estava com estrutura suficiente para ainda ser plantado. Se eu tivesse esperado talvez mais dois anos, esse flow manhã hoje seria um orgulho para mim, né? Mesma coisa é a empresa. Se ela tiver a condição ideal, se você for tirar o lucro dela na hora certa, a tendência dela é crescer, 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 crescer e aí o céu é o limite para isso, né? Em contrapartida, se você não cria as condições ideais ou o momento agora para você não seja o momento ideal, que você precisa tirar algum tipo de recurso, esse vídeo que eu te falo, ele vai ser bem legal, vai ser bem esclarecedor, porque ele mostra ali que pequenos detalhes para pagar, por exemplo, uma das coisas que eu mostro ali é o seguinte, uma pessoa que paga aluguel e uma pessoa que abre na garagem. Então às vezes o ideal é você abrir na sua garagem mesmo, independente do ponto, porque você já vai aprender mais, você vai saber como comprar, você vai saber como precificar, você vai saber como vender. Olha quanta coisa que você está aprendendo. Não vai pagar aluguel, né? No início o ideal, tem um limite ideal para você começar a contratar um funcionário. E aí você vai criando ambientes ideais, como se fosse aquele meu flamboiã, que ficava dentro de uma lata guardadinho ali e ele cresceu bem. Mas na hora que eu falei, não, agora está na hora de eu botar ele do lado de fora para ele crescer mais. Me dei mal, né? Porque eu não entendo de planta, né? Entendo de negócio de supermercado. Então é mais ou menos isso aí. Se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer ter mais lucro, crescer de forma rápida, eu sugiro você que preste atenção nisso. Outra coisa muito importante, eu não sei o tipo de negócio que você tem, tá, Jami? Mas é aumentar hoje, por exemplo, as grandes redes de supermercado que eu estou trabalhando, a gente está transformando essas grandes lojas em 60% de perecível. 60% de perecível. A gente está colocando FLV, os frios, as carnes, tudo que tem a ver com perecível numa escala muito maior. E o resto, a mercearia que tem um lucro menor, padaria que é perecível também, flamberia, e peixaria, tudo que é perecível, 60%. E aí o que a gente vem falando? Que, por exemplo, a parte de mercearia doce, a parte de mercearia seca, tudo isso, a lucratividade normalmente é bem mais baixa, né? Então, onde é que está o lucro? Onde está o cliente? O cliente vai na loja para quê? Se você tem uma loja, vamos raciocinar, que seja 90% de mercearia e 10% de perecíveis, a tendência desses clientes de dar uma rotatividade na tua loja é muito mais baixa. E aí você também deixou de criar uma, vamos chamar assim, né? Deixou de criar uma condição para que você possa crescer mais rápido. Olha que interessante, né? E aí se você começa a aumentar essa parte de perecível, você está criando novamente uma condição maravilhosa, uma condição fenomenal para que o seu negócio cresça, 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 cresça. E aí duplique, triplique, multiplique, né? Você vai descobrir que dando um passo cada vez o seu limite, é o que as pessoas vêm aprendendo. Então, o que eu te digo basicamente é isso. E aí depois disso, você vai aprender outras coisas, né? Outras coisas que vão fazendo com que você cresça. E o que é interessante, por exemplo, nas grandes lojas, nas maiores empresas do país, a gente utiliza, vou te dizer, todas as técnicas que são possíveis. Todas elas. Pá, 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 pá. Por quê? Porque a gente entende que num negócio menor, você consegue um aumento de lucratividade maior, fazendo uma única ação, você tem um grande resultado. Numa loja que fatura bilhões, tá? É complicado você crescer exponencialmente com uma única ação. Só para dar um exemplo, por exemplo, os grandes mercados, eles trabalham com essas faixas, que é um negócio assim que deu um crescimento estrondoso na maioria dos supermercados. Eu, quando eu comecei, eu implementei isso em alguns mercados, fazer teste, e foi fantástico, né? Eles utilizam cartazes, eles utilizam splashes, eles utilizam locutor, eles utilizam promoções instantâneas, né? O cara tá lá dentro, ah, vamos comprar não sei o quê. Então, a soma de pequeninas ações que são feitas todos os dias, é que faz o 1 bilhão deles ficar maior. E aí, quanto mais ações você colocar dentro da sua loja, maior vai ser o seu lucro. Só que, a gente, para aplicar determinadas coisas, a gente precisa de um pouco de tempo. A gente precisa digerir, a gente precisa digerir, por exemplo, uma ação. Por exemplo, você, a Jamil, já faz uma promoção pelo menos uma vez na semana? Então, eu sugiro, se você quer ter mais lucro, que você aprenda a fazer uma promoção por semana. Depois do primeiro mês que você já fez a sua primeira promoção por semana, é você aprender a fazer duas promoções por semana. E aí, você faz isso por um mês inteiro. E aí, você já vai aprender a fazer promoções, né? Dessa forma, no terceiro mês, três, no quarto mês, quatro, no quinto mês, cinco, no sexto mês, seis, dando um passo de cada vez. E, paralelamente, por exemplo, uma das coisas que faz você aumentar muito o lucro também, é o número de SKUs ou de produtos diferentes dentro da sua loja. Isso, a gente descobriu que também é algo fantástico. Você nunca deve mirar 100% da sua precificação em cima da concorrência, porque muitos concorrentes colocam um preço que não interessa para os clientes. Você tem que saber precificar em cima daqueles produtos que o cliente marca preço e você tem que aumentar o preço em outros produtos dentro da sua loja. E aí, você tendo essa noção de baixar o preço de acordo com a concorrência somente naqueles produtos que o cliente marca o preço, você está fazendo uma promoção com um objetivo. O que a gente vê aí, até em mercados que faturam 2 bilhões por mês, o cara às vezes tem 3 lojas, é eles fazerem ações ou promoções que não têm sentido. Ou seja, baixar preço aonde o cliente nem sabe que o preço está barato. Então, a gente vem percebendo que muitas pessoas vêm fazendo a promoção errada, da forma errada, nos produtos errados. E aí, com isso, o que acontece? Ela diminui a margem dela. Então, para você poder ter um lucro mais rápido, quando você entender quais são os produtos que o cliente marca preço, quando você entender uma tabela de precificação, aonde você pode acelerar ou crescer o seu lucro em determinados produtos, que o cliente não tem noção se está caro ou está barato, ou melhor ainda, talvez só tenha noção e não tenha certeza. Aí é uma outra maneira de você aumentar a sua lucratividade, e você aumentando a sua lucratividade, o que vai acontecer? Você vai crescer mais rápido. Entendeu? Outra coisa que vai te ajudar a fazer você lucrar mais é ter um objetivo de faturamento. Quanto sua loja hoje está faturando por mês? Fala aí, Jamil, para mim. Então, quantos metros quadrados tem sua loja? Dividir esse faturamento pelo número de metros quadrados, o ideal seria que você achasse 2.500. Da onde a gente tira esse número? A gente analisa aqui mais de 15.000 empresas, junta todos esses faturamentos, pega todas as áreas quadradas dessas lojas e divide. E aí a gente acha um número exato, que é 2.500, que a maioria das pessoas, na média, conseguem faturar por metro quadrado. Então, esse deve ser o seu primeiro objetivo para poder saber quanto você está faturando por metro quadrado. Se você não está faturando isso, então a gente vai ter que fazer ações para que você possa lucrar, reinvestir, lucrar, reinvestir, lucrar, reinvestir. E quanto mais ações você fizer, o que vai acontecer? Mais lucro você vai ter. Simples assim. Amelio, espero que você tenha gostado. Aqueles que ainda não assinaram o canal, assine aí. E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, continue dando um passo cada vez, que vocês vão descobrir que o céu não é o limite. tem muito mais aí atrás disso aí. Um grande abraço. E aí E aí Obrigado.